A gripe H1N1 foi registrada no interior de São Paulo. Quem nos conta de São José do Rio Preto é o Sandro Pires. Quem é a vítima, Sandro? Bom dia. Bom dia, Bate. Bom dia a todos. A vítima é Orides Dias do Amaral, de 54 anos, morador da cidade de Mirassol, mas que estava internado aqui no hospital de base em São José do Rio Preto. Segundo a chefe da Vigilância Epidemiológica da cidade, a vítima tinha problemas cardíacos e também neurológicos. Com essa morte, já são cinco registradas aqui na região noroeste do estado de São Paulo, somente neste ano. Duas na região de Catanduva, uma em São José do Rio Preto e com essa, duas na cidade de Mirassol. Esses casos colocam as autoridades em alerta, já que ocorreram em pleno verão. Bate é com você. Obrigado, Sandro, pelas informações ao vivo.